Marco Paulo está no centro de mais uma polémica em televisão. O cantor marcou presença na estreia do novo programa de Fátima Lopes, Caixa Mágica, no passado sábado, dia 2 de abril, e exaltou-se em direto na SIC. O intérprete de Eu Tenho Dois Amores acabou por reclamar o pouco tempo que esteve em antena e comparou a apresentadora a Ana Marques. O artista já quebrou o silêncio sob o momento que muito deu que falar. Sim, foi tudo a correr, mas não há razão para as pessoas ficarem tão arrepiadas. Ai, credo, parece que correu mal, eu sou assim, não me podem mudar. Porquê que me querem mudar? Não compreendo. Sou egoísta porque digo isto ou aquilo. Sinceramente, começou por dizer a uma publicação semanal. E sobre o facto de ter facto de ter sido visto como o responsável por ter provocado mal-estar em direto no programa que veio substituir o formato, Alô Marco Paulo, o cantor foi implacável. Fui lá e entreguei um ramo das flores à Fátima, que gosta. Dei-lhe os parabéns, e desejei-lhe boa sorte ao ouvido, porque não pude dizer em direto. Mandei beijinhos às colegas Ana Marques e Bárbara Guimarães e cantei uma musiquinha para ela. Ofendi alguém por ter dito que eu estava ali há tantas horas e que nem tinha tempo para falar. Não falei nada. Estive lá três horas à espera para estar com ela. Sou espontâneo e não gosto que me tirem a gargalhada, referiu em declarações à TV Guia. Contudo, Marco Paulo já havia dito que não tinha gostado da mudança, mas agora mostrou-se confiante na alteração da grelha da SIC. A Fátima foi ocupar um espaço meu, mas a SIC é soberana a definir os horários dos programas e ninguém tem de ficar chateado. Eu vou ter uma experiência nova, assegurou o artista à referida publicação. A Fátima foi ocupar um espaço meu, mas a SIC é soberana a definir os horários dos programas. A Fátima foi ocupar um espaço meu, mas a SIC é soberana a definir os horários dos programas.